Música Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não disputo Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que pica o meu e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro do recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só que fecha com um ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro do recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente eu só tiro um porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não disputo Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica calma e deixa de recalque O meu sensor de periguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Rala sua mandada Beijo no ombro pro recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro só quem tem disposição Tchau lá sua mandada Beijo no ombro só quem temashi Obrigado.